E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hidoculto e bora pra esse vídeo de Children of Mordor. E galera, bora continuar com os acontecimentos do último vídeo, onde nós tínhamos derrotado o carcereiro do deus do vento. Isso não será o fim. E libertamos o espírito do vento, o espírito do deus do vento. Porém, ainda tem coisa pra gente fazer na caverna dele, antes da gente liberar o portal pro próximo lugar. Mas a gente já liberou ele, ele tá aqui. No caso, aqui ó. Ruína da velha Barahut, 3-3. As ruínas decadentes da cidade original de Barahut, agora não mais que destroços. Pera aí. As ruínas decadentes da cidade original de Barahut, agora não... Ah, eu acho que agora nada mais que destroços. Acho que seria isso que deveria estar escrito ali, né? Mas tudo bem, tá errado. Errou! Tá todo mundo num level bem elevado. Só o Mark e o Joe... Que tão meio... Meio na merda, né, mano? O Kevin, ele tem um pontinho pra distribuir... Cara, eu vou tentar mais uma vez com o Joe. Se não der certo, a gente vai com o Mark depois. Não é possível. Não é possível. Que a gente não vai conseguir. Pô, é sacanagem, velho. É que ele é muito lento. Barahut, uma vez 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 uma vez. Agora não tem mais nada que um eslume para os denizens da corrupção. Tô tentando acostumar com a velocidade do auto-ataque dele, mas é muito lento, velho. Isso aqui é legal. Não é que foi o que a gente liberou no último vídeo. Não, no último vídeo não. A gente liberou em algum momento. Obelisco do Espírito? O que essa porra faz? Obelisco do Espírito? O que isso aí faz? Ah, itens. Obelisco. A fortuna, habilidade, força e espírito. A fúria se regenera mais rapidamente. É isso aí que faz. Cara, essa cobrinha é impossível. Caralho, mano, as habilidades dele não fazem sentido. Não é possível. Não tem sinergia, cara. O bagulho não dá dano o suficiente pra poder matar os inimigos logo de cara. E também não dá stun nos inimigos pra eu poder usar de forma melhor, né? Após um golpe fatal, reviva com modesta porção da sua saúde massa. Bom, eu vou pegar, né? Obviamente, porque afinal de contas não tem porquê eu não pegar, né? Que isso? Um tourinho, velho. Que da hora. Ah, é verdade. Tem que usar bastante o meu dash, né? Um tomou um herói. Dois criaturas feroces. Foi a senhora ou o tigre do Berkson. Hum. Isso aqui é sorte, né? Errou! Droga. Ai, 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 ai. Boa. Ai, ai, ai. Morreu. O que temos para upar aqui? Ah, eu peguei isso aqui no último coisa. Como com pouca saúde, a vontade de sobreviver de um motivo ainda mais, aumentando sua velocidade de movimento e seu dano. Isso aqui não parece muito legal não, vou ser sincero, mas tudo bem. Vamos pegar essa porra aqui, velho. Não tem escolha mesmo. Se aumentasse a velocidade de ataque, velho, seria uma runa absurdamente overpower. Mas não aumenta, né? Ah, meu Deus. Ah, estranho que não pegou em mim. A explosão daquele foguinho ali. Meu Deus. O difícil é exatamente Não, 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 não Caralho, borracha Nossa, olha o dano que eu levei Meu Jesus amado É Caralho, até essa múmia consegue atacar mais rápido do que eu, velho Não é se possível Quer dizer, é possível ou é, né? Meu Deus, eu tô morrendo de novo, cara Meu Deus, essa personalidade é muito ruim Até essas gosminhas conseguem me bater Meu Deus, eu quase morri É, na real eu não ia morrer, né? Eu não sei nem qual item seria bom pra ele, sinceramente Todos os itens parecem meia boca pra ele Não tem nada que seja muito útil, né? Aumentar o dano do ataque básico é legal? É legal, mas... Será que vai fazer diferença? Acho que não Ele tinha que ter pelo menos um pouco mais de velocidade de ataque Só um pouquinho, não precisava ser muito, não Só pra poder ser justo jogar com o personagem, entendeu? Ele tinha que atacar um pouquinho mais rápido do que a maioria dos personagens Meu Deus do céu E ele não tem nenhuma habilidade ranged Que isso? E tem aquele que caiu ali Ai, ai, ai O que foi que eu peguei? Menos chances de corrupção do cadáver Ah, tá bom É legal, é bem legal, na real Nossa senhora Esse cara não Melhor do curso Caralho, cobra Vai tomar no cu Ui Que isso? Que porra é essa aqui? Morreu. Ah, não consigo dar o shift. Estava tentando dar o shift, mas não consegui. Level Up. Mano, ele não está tentando dar o Level Up se eu não consigo usar, né? A habilidade do control dele é o quê? Joe é tomado pela força e ele se move com tanta energia que causa dano em qualquer coisa em seu caminho. Nossa, que horrível. Que horrível. O que é isso? O Rammus ali está triste, hein? O que é isso? Ih, morreu. O que é isso? Eita, morri. O outro ataque dele fica mais rápido também. Mesmo não falando, o outro ataque dele dá uma melhorada na velocidade. Ou será que fala? Não. O que não fala que aumenta a velocidade de ataque? É, sei lá. Sei lá, né, meu. Eita, 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 eita. É... Redemoinho também recupera a fúria do Joe que... Hã? Redemoinhos também recuperam a fúria do Joe que... Alcazar dano. Hã? Redemoinho! De Pegasus! Cara, não tem nem como eu usar o botão direito do mouse, que é esse golpe aqui. Porque ele é muito lento e nem dá tanto dano assim. Quer dizer, dá bastante dano? Dá, mas só que ele não mata os inimigos num hit só. E tinha que matar no hit só, né, mano? Jesus! É... Dá bastante dano. Vou colocar a bolinha. Meteoro! De bola azul! Vou pegar a corinha aqui para nós. Uma corinha dos brotes. Olha, pelo menos consegui passar para o primeiro andar com ele. Esse aqui. Inimigos, não tem nem 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 nem. Quando os próximos recebem dano quando você é atacado. Drog attendant interagem, né? Que droga, hein velho. Isso foi bem ruim. Mas tudo bem. Faz parte. METEORO De Fênix Eita, nós, corre Nossa, quando eu paro de girar, velho O personagem fica muito lento E morreu, cara Ele deveria ter uma mecânica de quando você Usasse uma habilidade, ele pudesse, sei lá Não sei, velho Ele tinha que ter uma mecânica de Dark Knockback nos inimigos Sabe, alguma coisa tinha que ter Estão, com certeza Ai, Deus do Cristo Redentor, Jesus amado Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Ah, cobra Nossa, o crítico deu 113 de dano, velho É porque quanto menos vida eu tenho Mais dano eu dou também, né? Aquela runa de eu dar o dobro de dano quando eu tiver com pouca vida seria muito boa Que isso, doido Ah, meu Deus Ah, meu Deus Morri? Não, não morri não Caraca, eu achei que tivesse morrido Que doideira Tá, o que que eu vou? É... 30% do dano A stamina de joy recarrega ao causar dano em mim Experimentindo executar um redemoino que causa dano em sua volta Dano em sua volta Tá bom Vou pegar o de aumentar dano Vamos ver o que temos aqui É recuperar vida? Aumenta o dano do ataque primário Tá bom Vamos ver quanto que tá o nosso dano do ataque primário 230? Não, peraí Opa Dano primário 32.6 Mais 6.5 Sério que eu dei o 6.5 de dano só? Eita Nossa senhora Quase me matei Ai não Corre, corre, corre O maluco me mordeu, velho 103 de dano na boca Só na bicola Ai meu Deus Eita Eita é só na estratégia aqui ó e morrer é bom por enquanto eu não sei se tem alguma coisa para trás tem deixa eu voltar um pouco então depois a gente continua explorando para cá que parece que aqui é o caminho principal posso enganar né Ai caralho levei dentro da armadilha é a armadilha e olha o que tinha aqui velho uma boa experiência que merda hein e tá aqui caril e tá aqui grafia viu E aí E aí e a senhora Ah, eu tiro o efeito do outro obelisco, né? É verdade. Ai, meu Deus! Ainda bem que esquivou, porque senão eu tinha morrido ali. O que é isso aqui? Concede um item divino? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Criam um totem que retarda inimigos. Hum. Não é o melhor dos itens, mas também não é ruim, não. Que isso? Ah, o cara tá me sugando ali. Ataques primários enfraquecem inimigos. Como assim? Ok, tem que usar o que a gente tem aqui. Olha, já... O que? O boss já é o próximo ao andar? Meu Deus! Não vai se arrepender. Os que devem ter menos de... Não! Dobre o dano infligido enquanto a saúde tiver armeia baixa de 25%. Isso aqui é legal, né? Cura a parte da sua saúde. E que porra é essa? Cria uma área, retarda, causa dano a inimigos. Legal. Inimigos ferozes têm seu dano reduzido. Queria muito desse daqui. Eu dar o drobo dredrano. Seria bem legal, né? Bem legal. Que isso? Mas o cara não fica lento não, porra. Quando a estamina, Joe sacrifica a sua própria saúde para executar o redemoinho e tornando-se disponível a um custo. Que? Não? Não vou gastar minha vida para usar o girinho, o giroscópio, não, velho. Vem pra cá, vem o cabrinho. Nossa senhora. Cabrinha, cabrinha. Vem aqui, cabrinha. Caralho, tá curando o bicho? Oh, obrigado cabrinha. Olha, não sei se vai funcionar, eu sei que vai. Só que eu não sei se vai ser tão bom quanto eu tô imaginando que vai ser. Porque sinceramente eu tô achando que a gente vai dar um dano do caracoles. Caracoles. Ai, calma aí, tem que... Não quero apanhar, né? Nossa, 213. Dobrou nosso dano mesmo. É, isso aí a gente já sabia o que ia acontecer, né? Eu tô dando poison nos inimigos? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu vou tentar guardar pro próximo boss, né? Maldita cobra, eu ia falar aranha. Ai, aqui é uma gema. Como é que eu tô envenenando? Ai, meu ataque primário tá envenenando por conta do... Duma runa que a gente pegou passiva. Caralho, que inferno de cobra. Que isso, mano? Nossa senhora, quase morri. Quase deu ruim, velho. Na real, deu ruim, né? Nossa senhora, eu morri mesmo. Eita porra. Nice! Grita, porra! É, nem precisou. Aqui não tem nada. Será que não tem mais nenhuma gema, velho? Ok. Talvez tenha, né? Será que aqui tem um item? Mais um item de dobrar o dano? Mais um item de dobrar o dano, velho. o vento aqui porque o vento tá muito perigoso o que é isso mesmo a ok por enquanto eu tava de boas queria só ganhar uma geminha assim é tão bom cantamos de boas a gente não consegue umas duas geminhas lá para sempre que eu lembro que deixei deixou um espacinho para explorar tem aqui no canto né mas não só aqui tem mais lá para cima mesmo o slo aparentemente não é muito útil né então triste e nossa mais uma porta azul caraca eu erro eita porra e a dor para procura né eu que não vou reclamar e esses coelhinhos de pega azul é aqui e aqui aqui e aqui consegui e me deu um item muito bom por favor aumenta meu dano primário sei lá sei o que eu quero agora aí é outro negócio uma hora temporariamente causa dano esse aqui dá bastante dano na real né é legal não é tão ruim não e aí bom mas para cima mas para cima é mais para cima e mais para cima mais para frente a né na né né Comedor de Vajajos lá atrás. Caralho, eu levei muito dano, mano. Eu só tava testando o baculho aqui. Acho que eu levei dano nessa porra daqui. Nossa, é verdade, hein? Nossa senhora. Os caras desapareceram. Mais uma Porta Azul? Caraca. Saudades Porta Azul que tinha item dentro, né? Saudades. Reste em Pieces. A árvore e o metal foram secaídos em cima. Um corpo estava presente, um estava perdido. Que triste. É, realmente, a gente tinha três baús pra abrir nesse andar e não vai conseguir abrir. Que pena, né? Ai, que merda, velho. Como é que esse cara mordeu a minha bunda ali, velho? Como é que esse cara me mordeu? Tô andando de boassa aqui. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vamos vir para cá. Eita. Crobinha não, velho. Fica aí de boas, Crobinha. Deixa eu ver o que temos para cá. É, realmente, não tem mais nada pra explorar. Eu imaginei que talvez tivesse, poderia existir uma pequenina possibilidade. 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 É, hoje tá difícil aqui pra mim, velho. O soro bateu, mas a gente foi até que bem longe. Eu tenho que deixar pra usar quando eu tiver com pouca vida o meu... O meu negócio, velho. O que é isso aqui? Os poderosos socos de Mark são liberados. Em acertos críticos e ataques primários. Caraca, que legal, velho. Eu tenho que usar minha habilidade especial quando eu tiver com pouca vida pra eu poder dar o máximo de dano com ela, né? Já que ela aumenta o meu ataque speed, aparentemente. O rei da prosperidade se esforçou após se esforçando a raiva da Réia. Olha que legal, velho. O boss é uma árvore. Uma nóide. Rapaz. Que isso? Ah, entendi o que eu tenho que fazer. Não. É, mais ou menos eu entendi. Ah, entendi sim. Nossa senhora. Vocês viram o crítico de trezentos de dano ali? Nossa, que isso? Nossa. Nossa. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ai meu deus! Não, não, não! Eita porra! 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 Ela! 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 Olha! Que John! Não, John! Pior que na imagem ele dava mesmo, né? O que chance teve os Bergsons contra essa monstrosa crueldade de um imortal de Deus? O que um fute de futebol que os derrotou para esse destino! Como pode John acessar esse ciclo malo de apocalipse e sacrifício de crianças? Se todo o corpo deslizou do conflito dentro dele. Cada olhada de sua família era como uma malha morta para seu coração. O que? Eles deixaram a esperança morrer neste dia? Isso não poderia ser o fim. Não! A irmã já tinha sacrifício para eles. Não haveria mais sacrifícios! Nice! Caralho, que foda! Boa, John! Comentemente, eles iriam romper esse ciclo e derrotar o inferno injusto. E o olhar em seus olhos se tornou uma de resolução. Para a vida. Para a esperança. Para a esperança. Isso aí. Família unida contra a corrupção, rapaz. Conquista alcançada nasce a esperança. Olha, Children of Morta! Não era como qualquer outro. O velho apareceu, seguido por alguém outro. Mas não foi seu aprentes. O homem agora levou o peso de dois em um corpo onde curiosidade jovem foi reemplazado por remorso e obrigação. Ele procurou a segurança de segurança com os Bergson, para que ele possa descobrir algo que vale a pena do seu sonho. O lobinho está aqui. Vamos dar os nossos upgrades. Isso aqui é o quê? Diminuiu o efeito? Não, isso aqui é tudo faz. Eu quero aumentar um negócio que é isso aqui. A chance de encontrar gemas bem maior. Caralho, level 3 é o máximo? Poxa vida! E isso daqui? Aumenta a quantidade de experiência adquirida. Ah, isso aqui eu não posso comprar? Quanto? 6 mil. Esse aqui tanto faz. Memória Sacra aumenta a eficiência dos efeitos do toalho? Tanto faz. Concede mais espaço relíquido? Tanto faz também. Ahn, vou aumentar o quê então? Vou aumentar isso aqui. Aumenta a taxa de dega de furo? Não. Aumenta o dano do acerto crítico dos Bergson. Acho que aumentar um pouco o dano do acerto crítico é legal também. Aí sempre que a gente critar, a gente vai dar mais crítico. Vai dar mais dano ainda, né? Porque já dá. Vamos apertar a tapa pra gente ver. Kevin recuperado da fadiga. Lucy recuperado da fadiga da corrupção. A melhoria das lâminas afiadas está desbloqueada. Aí peguei as pinturas do filho. O novo sujeito foi adicionado. Entendi. Bom, galera. Vamos fazer o seguinte. A gente continua no próximo episódio então. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu diverti pra caramba. Eu realmente não achei que eu fosse conseguir completar com o filho do tio Ben. Mas eu consegui, velho. Fiquei muito feliz. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero você na próxima. E fui!